Irei ver uma Supercopa Desimpedidos. Bora que é embora, não tá? Supercopa Desimpedidos. Você que baixou o VPN em outros lados do mundo e também tá assistindo. Você ligado aqui com a gente. VPNzinho? Você que vai acompanhar a Supercopa Desimpedidos 2022. É a Niger em Estados Unidos. Tá travando. Travou muito a transmissão ou é a minha? Ah, rolou a bola pra você ligado aqui com a gente. É a primeira semelhante da Supercopa Desimpedidos 2022. É jogo que vale vaga na... É jogo Gugzeb, vambora. Que acontece amanhã aqui no Desimpedidos. Caralho, tacaram o coletinho? No detalhe aí pra você, ele que é um dos grandes destaques da seleção nigeriana. Chuca, Rudi Landute. E quem tem o começo é a seleção americana. Alan Estagiário já deu o quebra pra frente. O toque de cabeça do Tulinho tenta surpreender ali o Owen. Ela bate na rede, mas pelo lado de fora, Fred. Chico, dá pra ver que é uma jogada já ensaiada dos Estados Unidos. O Tulinho fez um gol no primeiro jogo dos Estados Unidos com esse lançamento do Estagiário que bate muito bem na bola. Tentou ali o cabeceio, não deu certo porque o Owen tava atento. Até porque a bola foi pra fora também. Não tinha como ele puxar pra fora. O estilo. Com certeza, Fred. Você vai chegando aí com a gente. Chega mais, torcedor. Quem será que vai pra grande final? Olha aí. É briga boa. É o galanfeio. E o Messi no começo... O que a bola trava exatamente quando vai dar uma merda. Pô, não viu o gol, mano. Pô, o Alan tomou um traçado, hein? Também aparecia. Ainda a Nigéria. Tá aí a Andrezinho limpou pra perna esquerda. Ele escorregou, mano. Gol da Nigéria! Ninguém viu? Vai ter o replay, pô. O galanfeio! Andrezinho, camisa número 10! Não vai ter. É bom que o Alan também não viu ele escorregando, né? O balde show, estagiário no chão. O sindicalista não chega! Ele limpou, bateu bonito de chato. Dá pra ver ele caindo, mas não muito. A seleção nigeriana abre o placar, Fred. Um pra Nigéria! Zero pro Estados Unidos! Que jogo é esse, Bruno? Chico, eu acho que as nossas duras críticas fizeram efeito, né? A gente pode até ver o replay de novo aí do gol do Andrezinho. Não vamos ver, não. O árbitro cagou. Cagouendo? Não, filho da puta! É o caralho! Enfim, vocês viram aí no replay, depois vai estar on-demente, aí você pega e assiste o replay de novo. On-demente! É, não deu pra ver o replay. Não sei que eu não vou comentar, não. Brincadeira, zoeira. Eu acho que nossas críticas ao Andrezinho fizeram efeito, né? E, mano, ele fez um belo gol. Porque ele fantasiava demais, fazia firula demais. Dessa vez ele jogou sério. O alaço, tá? De qualquer forma... Deu pra entender que foi um golaço. Nem o torcedor nigeriano mais esperançoso já contava com esse gol. Andrezinho consegue abrir o placar. Logo, em um minuto e meio de jogo, uns quebrados, ele consegue na jogada individual vencer Bira. E a Nigéria vai vencendo os Estados Unidos. Estados Unidos, que é a equipe aí mais elogiada da Supercopa 2022, com um excelente futebol, capitaneada aí por Thiago Leifert, sai atrás no placar e agora tem que correr atrás do prejuízo, Fred. É isso, Chico. O resultado é surpreendente, assim. Eu acho que foi com menos... Não, com certeza. Foi menos de dois minutos. O gol, né? No primeiro ataque da equipe nigeriana, a equipe americana já tá tremendo na base. Porém, o Capitão América tá aqui, na beira do gramado, e instantaneamente... Pegou, hein? Pegou, hein? Calma para os seus jogadores no momento em que o Rudy começa a dar o show dele. Seleção americana com o Megazord já rebelde. Cortou, voltou. Ué. Não sou eu não, hein? Pulou de dois minutos aqui pra cinco, hein? Aí o Casemiro não consegue. É ficar pulando o vídeo. Calma para os seus jogadores no momento em que o Rudy começa a dar o show dele. Seleção americana com o Megazord já arrebenta lá pra frente. Consegue agarrar ele. Owen, o esquilo. Guarda-metas da seleção nigeriana. Tentou o recomeço lá atrás com o Andrezinho. Em todos os lados do campo. Tentou a inversa. Ei, olha o Xuca. Tentou o domínio. Não levou a melhor e ainda por cima deixou aquele bracinho. Ali a arbitragem em cima do... Olha o Brown. Marca a falta. A falta aqui é perigosa porque Alan, o estagiário, pega muito bem nela. O Owen com olhares atentos... Tá caralho! Brown no fogo. Cara, é que assim, por favor, eu vou pedir pra Marília ou pra Bianca entrevistar o Owen no intervalo pra vocês verem o quanto é igual o Chikungu imitando o Owen. E vem aí cobrança de bola parada, Chico. É perigoso. Quem sabe? Quem sabe na bola parada? Já diziam os deuses do futebol. Alan, o estagiário. Autorizado por Tim Maia. Partiu na perna direita. Subiu e subiu muito. O estagiário, Fred, que é um dos principais... Pra criticar o jogador do Vasco, ele é um leão, né? Pra criticar o jogador do Vasco, ele é um leão, né? Os jogadores da equipe dos Estados Unidos... A seleção nigeriana sabe muito bem disso. E não tá deixando ele jogar. Tá em cima dele. E se manda aí a Nigéria. Com o Jota. Abre tudo. Pra Brian. Ele pode bater. Segura. Não limpa pra perna esquerda. Na marcação, Messi Begins. No meio. Não chega em ninguém. Corta o estagiário. O estagiário, a galera, tá em cima dele, Fred. Chico, o estagiário, ele é importante estruturalmente na equipe dos Estados Unidos, né? Porque toda pelada, quem joga pelada sabe. Que é muito importante você ter um cara lá atrás. E o estagiário é esse cara lá. Pode ver que ele é o cara que... Ah, ele, doidão. Iniciência. Tá maluco, Fred? Que brincadeira é essa? Brincadeira tem hora. Brincadeira. Oh, brincadeira tem hora. Do jogo, né? O Carter vai ali usando o seu corpo, a força física e tal. Sua experiência também em advocacia, que é sempre importante, né? Em ser seguro, né? Em defender, né? Ele que defende muitos casos, né? Já defendeu muitos casos advocatícios, né? Então ele é muito bom na defesa do réu. Então ele tá... Advocatício. Ele realmente é um cara muito... Advocatício. Ele sentou a cobrança faz meia hora atrás, que eu tô falando bastante, né? Mas, realmente, a equipe dos Estados Unidos tá melhor na partida. Porém, segue 1x0 o Nigéria. Chico. Olha a merda. O Danucci tentou ali pegar o nosso sindicalista desprevenido. Ele pede desculpa ali pros seus companheiros e vem os Estados Unidos. Jeff Bala, camisa número 8, travado. Pela marcação, o Andrezinho apareceu ali. Não dá espaço. E aí, me parece... Cheguei, tu tá me vendo? Alan, eu vi o drible que tu tomou aqui no primeiro gol. Travou a imagem, né? Eu não sei se foi um drible ou não. Nunca saberemos. Eu escorreguei, eu vi que teu pezinho fugiu, mas tu ainda... Quase que tu volta. O Rudi Landucci e o Joselito. Então dá pra ver que realmente estão colocando, estão jogando a bola lá no pagode pro Brownie resolver, né? Que ele tá substituindo o Rodrigo Farrar. Nigéria vai tentando segurar o resultado, que até aqui é muito bom, porque tá levando pra final. Olha o Brownie. O Brownie Farrar. De maneira ali, excelente. Ele, Alan, estagiário. Joga pela linha lateral, se manda a Nigéria de novo. Subiu ali de cabeça o nosso Megazord. Tirou de qual... Stagwire, é foda. Stagwire? De deixar o nosso galã feio chegar ali perto do gol, de novo. E ainda, mais uma vez, a Nigéria... O jogo já tá parado, Fred. Tá parado, Chico. Não aconteceu nada de interessante. Você pode... Ó, produto ó. ...seu refresco, enquanto eu vou entretendo o brasileiro aqui, ó. Tô olhando o que vocês tão mandando no chat, tá? O pessoal tá em dúvida, perguntando quanto foi o jogo da Holanda, quanto que foi o jogo da França. É depois, tá? É nessa mesma transmissão. É hoje. A gente tá falando que é amanhã. Mas não é hoje contra o ataque, Chico. Olha só, tentava se mandar ali o Jota. E ainda ele, pela esquerda, volta tudo pra Brian. Vale a pena o Messi pra... Não, acho que não. Eu não faria, não. Mas eu não fiz. O último toque foi da seleção nigeriana. Vamos caminhar aí pra 10 minutos. A Nigéria vai vencendo por 1 a 0. Olha o Carter. Se atrapalhou. O Brown. Pegaram o Brown. Pegaram o Brown. O juizão, Denilson Schopp, em cima do Lange. Marca ali a falta. E é mais uma oportunidade pra Nigéria. E oportunidade perigosíssima, Fred. Chico, perigosíssima. Temos Jotinha, que vai bem na bola parada. Temos Rúdio, que chuta forte. Temos o Andrezinho também, que sabe bater na bola. É, mas vamos ver... Caralho! O doberio pegou, tá? Pegou! Vocês acham mesmo que a gente ia ficar passando o frio aqui de otário na Arena Foot 7, né? Segunda-feira. E vai mudar, hein? Vocês estão achando que é o quê? Mery! Mery! Temos problemas técnicos, mas a gente tá ao vivo aqui e estamos vendo os comentários que vocês estão mandando. Tá bom, seus trouxas? Então é falta boa pra Nigéria. Você viu o Tim Maia dançando a sererê. A Nigéria deixa de ladinho pra Rúdio Landute! Super Copa Desimpedidos aqui tem decepção. Super Copa Desimpedidos aqui tem muita decepção. O Rúdio Landute não conseguiu fazer nada. E entrou o Thiago Leifert, né? Parece que ali, cansado de gritar e de dar ordens para o seu time, o Capitão América, Thiago Leifert, entra no gramado da Arena Nacional Foot 7, pra quem sabe ele, no manual, no visual, conseguir mudar a história, Fred. É igual o Romário, né? Naquele jogo que ele foi técnico e ele mesmo se escalou. O Thiago Leifert fez brilhantemente isso agora. Ele não se escalou. Ele entrou no jogo. Eu tô pedindo pra essa Zanta fazer o que eu tô pedindo. Que isso? Olha que corta-luz maravilhoso do Thiago Leifert. Falou, cansei. Olha o mini Messi. Olha! Tá faltando ele. Tá faltando um pouco de mini Messi nessa partida, Chico. Aí encontramos, é isso. Tá sumido, tá escondidinho. Tá ali pequenininho, debaixo da marcação. Mas já já ele brilha, posso ter certeza disso, Chicão. Vamos até 15 minutos. Nas semifinais é 15 por 15. Já passamos de 11. Olha aí, Messi Beguins deixou curtinho pra ala estagiária. E agora segura a Nigéria. Olha o Carter. Conseguiu! Ai, forte demais. Só um totózinho, só um... O Bico foi muito forte. Não conseguiu a sequência ali para o Jeff Bala. E me parece que a equipe dos Estados Unidos sentiu e sentiu muito, Chico. Sentiu muito. Porque tem dificuldade na saída, tem dificuldade de levar perigo para o bonequeiro Owen. Está muito difícil para a seleção americana, Fred. Sentiu, Chico. Nesse lance aí, o Carter... Só uma marcação, só uma marcação. ...ele chutar essa bola, porque ele já é um ídolo de uma nação. Embora seja uma nação americana, mas ele é ídolo, né? Todo mundo queria que ele desse uma bomba no gol. Ele quis tocar aqui na ponta, fez a opção errada. Porém, você está certo, Chico. O Estados Unidos sentiu. Olha, olha, tentando pressionar e deu certo. Conseguiu um escanteio. Olha lá, o Turin vai cobrar rápido. É escanteio bom, o bonequeiro se atrapalhou. Lá vem o Tulinho, ele já está nervoso, já pegou pilha. Modo apelão ativado. É o Tulinho quem vem, vai jogar lá no meio. Preparou, jogou, sobe de cabeça com o de Lanute. O Carter Batista, o nosso Megazord, tentou ali a batida de primeira. Ele pega muito bem na bola, mas agora não deu, Fred. Eu amo a Supercopa. O Tulinho pegou uma baita distância para cobrar o lateral na área. Ele correu, correu, chegou na linha, parou, respirou. Ou seja, perdeu todo o impulso. Arremessou ali no rebote, o Carter tentou dar uma bicudona, mas acertou o poste de iluminação aqui da Arena Futset. Acertou meu poste. Abraço pessoal da Arena Futset aqui, que aqui é onde vive o futebol, aqui é onde a Supercopa sempre respira. Olha aí. Ó. A Nigéria com o Brownie. O Brownie, sei de boa intenção, mas a vez. É para a seleção dos Estados Unidos. Mais um recomeço para a seleção americana. Olha aí, o torcedor americano está esperando desse cara aí, do estagiário, Jeff Bala. Ô, louco. Aí, que beleza. Na jogada individual, deixou curtinho para a negão da BL. Ainda Jeff Bala. Aí não juntou de nada. Ó o Brownie. Para ele, Tulinho, foi para cima, foi para o chão. Sequência. Ainda está viva a beira. Meu Deus. Ainda Nigéria com o Brownie. O Brownie ficou pedindo falta, não foi, mano. A perna esquerda subiu e subiu muito. Olha, quando a gente falava no início, lá no sorteio, que a seleção nigeriana é uma seleção perigosa, tem que tomar cuidado com eles. É porque eles crescem no mata-mata. É isso, Chico. Eles não começaram tão bem a Supercopa, né? Empatando com o Catar. Opa. Ah, pera aí. Olha, o mini-mestre tentou uma mini-carretilha, mini por cima do tornozelo do Rudi Landuti, mas acabou que não deu certo ali. Mas eles foram crescendo durante a competição, a equipe da Nigéria. O Rudi joga bem, mano. Chegaram com o perigo mais uma vez. O Bira, mesmo sem voz, xingou até a terceira geração da família do Tim Maia ali, mas sem razão, porque não foi falta em cima do Turinho mesmo, não. Perdeu uma boa chance a equipe nigeriana. Louco. Olha o cara. Sabe peleta. Sabe peleta. Que qualidade. Que qualidade. Olha aí. Os Estados Unidos vinham com o Jeff Bala conseguir a recuperação. E o comando é nigeriano. Aí o galanveiro. Marcação frouxe. Foi assim que saiu o primeiro. O Jota volta a tudo. Messi me guis. Recuperou. Quero ver segurar agora os Estados Unidos. E cara, Messi. 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 Ai, caralho do bairro. E cara, Messi chuca. Ai. E o negão da BL na dividida quase que consegue empurrar para o gol do bonequeiro. Vamos caminhando para 15 minutos. Mais um minuto. Muito bem, Marília Galvão. Muito obrigado pela informação. Mais um minuto. Vamos então até 16. Enquanto a gente vai tentar observar ali com muita preocupação o que aconteceu aí com o jogador nigeriano. Tá caído. O Andrezinho. É o Andrezinho. Tá ali no chão. A desão. O socorreista Daniel passou o spray no tornozelo e passou um pouco no rosto do Andrezinho porque ele é muito feio também. É verdade. Eles corrigem. Tipo de inchaço, mas não. É, o Andrezinho só é um pouco feio mesmo, tá? Mas o importante socorreista Daniel sempre atento, né? A dividida foi forte, Chico. Foi forte mesmo ali. Um ataque perigoso. Eu sempre quis fazer isso do encarar Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Que é o Messi arrancando. Ele tentou fazer o passe ali e não deu certo. Os Estados Unidos vêm melhorando, porém segue 1x0. Nigéria, Chico. Nigeria Super Regal. Foi caneta, tá? Caneta passa. Bira, seguro. Tranquilo. No gol. Vai acabar, vai acabar. É tudo que ele quer. Tá bom. Tá bom. O negão da BL fala palavras de baixo carlão ali para o Marcelo, o mano que limpa a piscina desimpedido, sem o S porque não cabe no Instagram. E é aquele jogo que vai ficando nervoso, Fred. O mano que limpa a piscina podia limpar a boca do negão da BL que falou que tá com a boca suja, né? Falou baixo carlão quando acaba. O primeiro tempo começou bem, mas faltou, faltou. Seguinte, jogo decisivo. Tá todo muito, muito nervoso aqui. Jogo bom, jogo quente. Mas é o seguinte, tem um jogador aqui que vocês já estão vendo que tá precisando de uma energia a mais nesse segundo tempo. E a Gatorade esse ano tá com a gente aqui pra trazer energia e garantir a hidratação do jogador que precisa daquele gás. E o que lindo, dá um gole aí, que o segundo tempo só vai dar a você, cara. A gente fez um VT sobre você hoje. Então você tem que brilhar. Aí o Gatorade chegou pra brilhantar tudo, me dá energia, obrigado. Me dá energia, dá um gole e o Tulinho vai vir amassando nesse segundo tempo. Muito, tá. É nóis, Gatorade, tamo junto. Vamos Estados Unidos, confia em nóis, de verdade. Vai lá, porque vocês estão presos de churrar. Lá foi ele. Chutando pra fora, se encantou nessa Supercopa, marcou seu primeiro gol. Ele que só tava chutando pra fora, teve aquele churral de negra aumentar mais. E aí, Andrezinho, finalmente, hein? Finalmente, eu acho que veio no momento certo. A gente tá trabalhando pra isso. Eu acho que a gente tá tocando a bola, tamo fazendo tudo certinho. Agora que a gente fez o gol, vamos fechar a casinha e tentar não tomar mais gol. E tá confiante agora com essa classificação? Eu já tava confiante antes. Eu acho que se não for pra vir confiante, prefiro nem vir. Então, a gente batalha bastante pra estar aqui. É uma oportunidade bastante, desimpedidos dessa oportunidade pra gente. Então, a gente tem que fazer de unhas e dentes, não tem o que falar nada. Mas é isso. Agora eu fiz esse gol, graças a Deus, e vamos pra cima e vamos ganhar o jogo. Fala igual jogador. Caralho, fala igual jogador mesmo, tem jeito. Fala igual jogador profissional, muito bom. Pode agora tomar essas... Profissional. Ó, lá falando, ó lá falando. Ó, vem pra cá. Eu vou jogar pra vocês, vem. Eu te enfio no teu cú. Entendeu? Não, você vem pra cá que eu vou parar. Porque tá tudo muito bem, tudo muito corrido. Rapidinho, vem proteger o motor. Tudo muito legal. Entendi. E agora me parece... Maralho, mano. É o seu favorito. É verdade. Supercopa não tá nem aí pra que tu fez na fase de grupo. Quando chega no mata-mata, aí é onde o filho chora e a mãe não vê, rapaz. Então, a fita da equipe dos Estados Unidos... Ó lá, de novo. O que acontece amanhã aqui no Desenvolvido? Por enquanto vai dando Nigéria. Temos mais 15 minutos para entender quem vai pra grande final. Você ligado aqui com a gente. Só esperando o apito dele. Team Maia. E mano que limpa a piscina. Arbitragem oficial fofa. Eles que não perdem nenhum detalhe. Sabem tudo do esporte bretão. Team Maia. O síndico... Do 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 do... Treinou. Passou a mão no glúteo direito. Colocou o apito na boca. Limpou a garganta de pigarro e apita. Vamos. A pita, Team Maia, para os últimos 15 minutos. É o segundo tempo que decide a primeira vaga para a final da Supercopa 2022. Quem será que passa? Vai dando Nigéria. Olha, os Estados Unidos tentou ali o estagiário na jogada característica. Não chega no Tulinho, fica com o bonequeiro. Olha a Nigéria. Tentou sair o Andrezinho, tira na pedra esquerda o estagiário. Coutinho, Messi no começo só escora. E vai ficando aquele jogo feio, aquele jogo bem Supercopa. É chute pra lá, pra cá. É a seleção americana tentando de qualquer maneira. Se passa, hein? Mas a seleção nigeriana é aguerrida. E fica muito complicado pra eles saírem lá de trás. Olha aí, Messi meguins. O Messi no começo. Não passa pelo Jota, arrebenta. A Nigéria pra frente. Olha o Brownie, quase caiu sozinho. Tulinho, ergue a cabeça. Deixa curtinho pra estagiário. Não sai lá de trás. Inverta a jogada pra ele, o Megazord. Tá aí o Carter. Olhares atentos. Mais à frente. Pra Tulinho, repinou e bateu. Ai. Tira o Rui de Landute. Ainda os Estados Unidos. Messi no começo, segura, bateu na trape. Que defesa. Ela defendeu, tá? Ela não entra. José Lido vai pro chão. Jogo parado. Que começo, Fred. É, Chico. Eu já esperava isso, viu? Certeza que o Capitão América no banco ali pediu pra equipe americana fazer aquele famoso abafo. Tem que ter a simulationzinha, né? Dessa partida aí. Pode ver que a equipe americana já tá mais ofensiva. Já tá indo pra cima. E assim, Mini Messi acordou. Mini Messi acordou. Então tirem vossos respectivos orifícios anais da reta. Porque ele pode fazer a diferença, Chico. Vamos ver o que acontece. Quase chegando em dois minutos de segundo tempo. Vem Estados Unidos de novo. Messi no começo. Negão da BL. Segura. Tulinho tava pedindo. O negão da BL foi puxado. Solta a bola, pô. Ele que briga ali no corpo, no jogo de corpo. Tá em todas. Ali o jogador... Não solta a bola não, tá? Não aparece aí o Tim Maia com toda a sua bramosidade. É falta bom e é falta marcada pros Estados Unidos. Você vê aí na repetição o jogo vai ficando tenso. Negão da BL, camisa número 97. É ele, Messi no começo. Querendo colocar o seu nome na história da Supercopa 2022. É ele quem vem na mini perninha direita. É ele quem vem tentando vencer ou em ou esquilo ou bonequeiro. Já arrumou sua barreira. O bonequeiro é essa gana. Nesse no começo autorizado. Partiu Coutinho, bateu. Subiu e subiu muito. Aí é brincadeira. Os Estados Unidos estão sem psicológico, Fred. Chico, ele tentou... Ele tomou uma mini distância, mas só que deu uma mini pancadinha com sua mini perna direita. A bola saiu forte. O forte acabou subindo muito ali no gol do Owen bonequeiro. Mas eu falei, ele acordou e lá vem o Jotinha. Olha o Jota. Pegou na perna esquerda, subiu e subiu muito. O sindicalista... O goleiro Birajara já abre ali os braços. Vai ficando muito complicado para a seleção americana. Chegando aí em três minutos. Olha o estagiário. Brigou com o Jota. O último toque foi do estagiário. O último toque foi do jogador americano. É esse canteio para a Nigéria. Jota. Deixou curtinho para a Braia. Jeff Ibala. Eles são amigos. Vai chamar. E aí, mas tem um amigo lá no Rio, brother, velho. Tá vindo da Brasil, cara. Deu e no meio. Vai prejudicar a produção de conteúdo durante a semana na casa deles lá. Mas mesmo assim, tá valendo vaga na final, Chico. Então o Jeff Ibala não tá nem aí. E o Jeff Ibala, né? Na sola, no joelho do Brian. Ô, seu Armando! Vamos ver como é que vai ser. Olha lá, eles estão discutindo. Olha lá, bateu o dedo na cara um do outro. Nossa câmera acabou não flagrando ali. Muita coisa para mostrar, obviamente. Mas já rolou uma discussão. Já rolou um clima hostil. Amanhã eu quero ver quem vai lavar essa louça em casa, Chico. Clima tenso entre os brothers. Vamos ver. Olha aí. A Nigéria com o Brownie no travessão. Ele se soca. Bate no cucuruto. Mas pega bem na perna esquerda. Aí como leva perigo sindicalista. Não encontra nada. A Aracida Deep Web não chega, Fred. Pode ver que ele está com a sua camisa vermelha ali. Está com o 10, que ele ia estar usando a 13. Mas eu acho que ele está lá na polícia celebrando. Quase que tomou o gol. Belo arremate do Brownie. Vamos caminhando aí. Quase cinco minutos desse segundo tempo. Vem em Estados Unidos de novo. Acordaram. Tentou ali para Messi no começo. O Megazord consegue. Vem no jogo de corpo contra Joselito. Ele segura. É bonito. Ah, peraí, cara. O Coutinho isola de novo. Está faltando um futebol bonito. O mini futebol dele. Que tem a perninha curtinha, Fred. Chico, ele está participativo. Mas eu acho que a ansiedade realmente agora está atrapalhando. Pode ver que assim, é o One no gol. Não é a poutida, tá ligado? Não é o Cássio. Entendeu? Então não tem para que dar essa pancada. Você chutou, você chutou. É, tá. Messi chutando com a direita. Eu falo, Messi. O Brownie. Que beleza, velho. De chute do Brownie, mano. Ele foi tentar dar um chute e pegou no quarto dedo que nem existe ali, mano. Que coisa horrorosa. Pegou de tornozelo. O Brownie. Mas eu acho que está tendo muita ansiedade da parte dos Estados Unidos mesmo, Chico. Eles estão pressionando? Então, podem chegar no empate? Lógico que podem. Mas só que tem que ter um pouquinho mais de capricho na hora da finalização. Com esse resultado é a Nigéria quem vai para a final. Se terminarmos empatados, o segundo tempo está fraco, hein? Vamos até 15 minutos fora os acréscimos. Os Estados Unidos não conseguem o mesmo desempenho que tiveram na primeira fase. Vai ficando muito difícil para a equipe americana. Deixa curtinho para a Jeff Bala. É o torcedor dos Estados Unidos empurrando de qualquer maneira a seleção americana. Negão da BL. Na marcação, José Lito sem noção. Segura Negão da BL. Volta tudo para a Jeff Bala. O Brownie também voltou para marcar. Eu sempre que vejo esses divididos assim, eu tenho medo que estanque uma porradaria, tá ligado? Do nada. O Negão da BL. A Nigéria não dá espaço, Fred. É muito difícil passar pela seleção nigeriana. Pode ver, Chico, na imagem. Ih, 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 ih. Foi lá na imagem e tá o Beto Oliver rebolando de cheerleader. Mas pode ver que nesse lance aí que eles evitaram o ataque americano, todos estavam atrás da Meteu na sambadinha. Niga. E vem bola para a área, subiu, repinou e de cabeça, mas acabou escorando muito forte. Não leva perigo para o bonequeiro e ele já sai rápido. Ali na esquerda, com o autor do gol, o gol que vai levando. A seleção nigeriana para a final. Andrezinho tentou abrir para o Brian, não chega. Olha os Estados Unidos, Tulinho. Errou o passe, porque não chega no Jeff Bala. Andrezinho tá lá e cata em tudo que é lado, hein, Fred? É, Chico, o jogo vai esquentando. No momento que a gente teve uma substituição aqui na seleção nigeriana, saiu o Brownie. Ou saiu o Magal e entrou o Magal, porque eles são iguais, velho. Igualzinho. Porte físico, iguais, assim. A diferença é que o Brownie tem uma habilidade na perna esquerda e o Magal é nosso É isso. E olha aí. Posse no começo, na jogada individual. Caralho. Passou muito perto, hein. O bonequeiro só olha e fala, meu Deus, não goza não, hein. Olha só, Fred. Ele quer jogo, Chico. Olha lá, deu uma bagunçada para cima do Magal. Puxou para a perna esquerda, puxou para a perna direita. Belo chute e acertou nosso microfone. No microfone. O Thiago Leifert vai ficando no desespero. Ele que diz que quer muito para a final, Chico. Olha aí, Estados Unidos vai gostando do jogo. Estagio! Toma, caralho! Fala no menino, porra! Fala no menino, porra! 10 do... 10 do... Cara, o Negão da BL tocou a bola. Graças a Deus! O States é o time do amor. Que bela jogada nessa hora. A qualidade faz a diferença. Conhece. Conhece futebol. Deu no Negão da BL. Ele dominou, viu o estagiário passando livre, sozinho, desimpedido da Silva, ali na ponta direita. Que com tranquilidade... Tranquilo. 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 O menino é calmo, porra. Dentro das redes nigerianas. Tudo igual, Chico. Que baita jogo a gente está apresentando aqui. Bom jogo. Como eu estava falando, bom. Good game, good game. Vamos que vamos estar tudo igual. E agora, Chuchu, agora é pau dentro. Agora é tudo igual. Me desculpe a audiência qualificada. Mas agora fica bom e vai ficando bonito. Porque a torcida vem junto, Fred. Que atmosfera agora na Arena Nacional. Que é o Sérgio do Pobo, cara. É nesse momento que o caráter das pessoas começa a entrar em dúvida, né? A pessoa começa a ficar de má índole. Olha só. Olha só a oportunidade para os Estados Unidos. Pô, podia ter feito melhor, né? Mas também foi um gol de placa. Ai, Alanzinho. Boa. Bom corte, hein? Vacilo do Jotinha, Chico. A equipe nigeriana, ela foi eficiente no primeiro tempo porque ela inventou menos. Dessa vez, ele quis dar uma penteada na bola mais desnecessária, velho. E perdeu uma grande chance de ataque. Vem os Estados Unidos, o jogo não para. Tá ficando uma loucura pra gente, cara. Vai, eu queria, eu queria. Vamos caminhando pra 10 minutos. O Megazord já arrebenta. Tira a chuca. De qualquer maneira. Olha, olha, olha o domínio. Olha o domínio. Eu gosto dessas horas. O Carter podia só fingir que ia, mano, né? E não ia. Não é nada. Não é nada. Supertapa, Zé Marais. Superchance. Supercoça. Supercoça. Supercoça desimpedida. Os caras tão apanhando pra um cacete. Já saiu treta na Supercopa? Já, pô. Os caras já foram expulsos, já. É, o Thiago Leifert tinha mudado a posição do Dengão da Belly. Tinha colocado ele lá na referência, de pivô. Mas eu acho que a Belly rende muito mais ali no meio de campo, onde ele tá jogando agora, viu? Enquanto a gente observa aí o Jeff Bala, ele tentava jogar do individual, foi pro chão. Arbitragem oficial, fofa, marca falta. Tá aí a bramosidade que você costuma observar aqui na Supercopa desimpedidos dele. Cheymaia, nosso árbitro fofa, se aproxima, chega ali. E o torcedor americano quer saber se esse segundo gol vai sair, se teremos shortout, se a Nigéria que surpreende novamente. Vamos ver. Ela tá de pulseira? Que é o primeiro classificado pra grande final que acontece amanhã. O que seria essa? O senhor é de festa? O senhor é de Vasco e... Vasco e... Só que é ele mesmo que se coloca, entendeu? Então a gente tem que fazer esse protesto pra ele mesmo, que realmente a gente quer o Thiago Leifert em campo, Chico. A gente quer... Para entrar no local? O único que toca a pulseira, percebeu, né? Tudo ali do lado de fora, conversando com o seu jogador, Esbira fez milagre! Olha dele, porra! Fez milagre, o sindicalista! Ele consegue de qualquer maneira evitar o que seria o segundo gol da equipe nigeriana. Joselito sem noção, com a calça diz invisível, molhada não chega. O jogo vai ficando bom. Olha os Estados Unidos, no Tulinho. Ela não passa por Chuca. Que jogo é esse, Fred? Olha só o sindicalista em dois momentos. Foi buscar, tá? Não caiu, mas pode ver que o isqueiro caiu do bolso. O isqueiro caiu do bolso, hein? O isqueiro caiu do bolso naquele momento ali. Mas foi uma bela defesa do Bira, que agora acabou de mostrar o dedo pra torcida ali. Então o nosso querido Bira tá bravo, velho. Tá bravo o Bira e o jogo vai ficando bom. Olha aí a Nigéria, a Magal. Ai, Magal se cruza! Ele encontrou um edifício... Estou não sendo contra o Alain, não. Como pareceu agora, né? É isso mesmo, né, Fred? Mas é porque, porra, meteu cruzinho. Dá pra passar do cárter, ainda mais sendo o Magal, com essa estrutura física dele de uma geleca. Olha o lateral do Magal. Ai, meu Deus do céu! Mas ele botou, é porque não pode dropar, né? É uma grande fábrica de lateral... Olha só! Mano, mas o Bira pegou muito fora. Mano, cobraram lateral de reversão. A bola veio pro Bira, ele pegou na mão fora da área. É uma grande fábrica de lateral... Olha só! Mano, mas o Bira pegou muito fora. O que é isso, cara? É uma grande fábrica... E foda-se, né? Olha só! Mano, mas o Bira pegou muito fora, velho! Era tiro de meta? Mano, cobraram lateral de reversão. Ele não deu reversão? Ele pegou na mão fora da área. Que coisa louca! Virou uma festa. É que assim, Chico... Toda vez que na superfície... Porra, aí o Bira prejudica o Alan, mano. Não tem jeito. Esperou a marcação chegar pra tocar. Ela é fofa, né? Ela é fofa. É o quadro de árbitros da fofa, né? É muito difícil eles acertarem alguma coisa. Mas o jogo vai ficando nervoso. No momento que a gente chega a 13 minutos. Ou seja, faltam um minuto e meio ali, Chico. Um minuto pra falar... Ou seja, tá com um cheirinho de... Churalte, Chico. Será que teremos churalte? Vamos ver! Churalte o streamer? Vamos até 15, fora os acréscimos. Aí, na sacola, tá? ...que tentam ali com o Negão da Bela e Joselito. A briga é boa. Último toque foi da equipe americana. Arremesso lateral pra Nigéria. Fred se diverte aqui. Eu me divirto com a arbitragem. Todo mundo viu que a bola foi na mão do Negão da Bela. Todo mundo levantou a mão. O árbitro tá de frente pro lance. Ele não dá de raiva, tá ligado? Que birra. Olha aí. A Bianca falou. Teremos mais um minuto. Olha o Jota! Bateu, meu gol! Puta que pariu. Bateu, meu gol! Gol! Aí é foda, B. Aí não pode. Mas foi um golaço. Gol! Da Nigéria! Faz o Jota! Apareceu na perna direita. Puta que pariu. Parece o goleiro do FIFA. A Arací não chegou! Na jogada individual ele recupera e experimenta e guarda lá dentro. Onde é o face? Não, não é pra tanto. É o segundo gol da Nigéria. Esse que pode ser o gol da classificação. Rodrigo Faro ao vivo, Fred. Olha, Chico, no momento que o Rodrigo Faro me liga aqui, vai ficar sabendo agora. Nigéria faz o segundo gol, faltando um minuto pra acabar o jogo, velho. Autorizou o árbitro. Que loucura! Agora é Deus nos acuda. Agora é Bumba, meu boi. Bola lá, né, Chico? Muito bem. E o Rodrigo Faro no telefone. Olha aí. Meu Deus. Enquanto a Nigéria tenta sair lá de trás de qualquer maneira, vai ficando muito difícil pra seleção americana. Jota, o herói improvável. Vai dando a classificação da Nigéria pra grande final que acontece amanhã. Foi falta, não sei se foi falta. Vamos ver. Caminhando aí pra dezesseis. Esse pode ser o último lance. Chico, eu nem cansei. Caralho, a chuteirinha do homem. Nossa, loucura que eu nem comentei o gol. O vacilo do Jeff Bala, velho. Foi sair jogando lá atrás, Jotinha. Tomou a bola meio esticadinha assim, meio de letrinha. Deu-lhe uma baga. André Hernan, é isso, velho. Deu-lhe uma baga. Deu-lhe uma baga. Em cima do Bira, que tá bravo pra caramba. Lá vem Messi Beguins. Messi Beguins bateu, subiu e subiu. Batei direto. A seleção nigeriana se segura. A seleção nigeriana tá com o grito. Pronto pra ser solto. É a ligeira quem vai pra final até agora. O Tulinho já aperta. Pressiona, tem que pressionar. Tem que pressionar. A juizada deu mais um. Vamos até dezessete. O torcedor americano com o coração na boca. Caminhando pro final. Estagiário bateu, deu lá no meio chão. Puta, se passa, hein? Joga na área, nego. Esse negão da BL na marcação de Joselito foi lá pro meio. Meu Deus! Fica na marcação, ela não entra. Ah, lá ele foi o Ruth, gênio. Ainda, os Estados Unidos... Ai, caralho! Passa por todo mundo. Teve o desvio. Ainda, os Estados Unidos com o estagiário. Ele volta tudo pro cárter. Abriu, pode fazer. Jeff Bala, deu no meio. Ah, Jeff Bala. E ela não entra. Caralho, meu irmão. Escanteio, escanteio. Vem bola pra área. Vem bola pra área da Nigéria. Quem é que sobe? Quem é que sobe? Caralho! Meu Deus do céu. Supercopa desimpedidos. Você é um tesão. Caralho, filho! Ai, meu Deus do céu. Tá aqui, pai. Ele foi bem cobrado. Bom jogo, mano. O herói não usa capa. O herói não tem capa, mas tem cabeça. Happy Noe na bacia da Salva. Caralho, foi uma porradão, filho de cabeça. É o gol que leva, com certeza, para o shootout. Dois pros Estados Unidos. Dois pra Nigéria, Fred. Que jogo emocionante, Chico. Eu tô todo arrepiado. Thiago Lai... Cara, jogão, mano. ...se jogando no chão. Uma coisa louca. Quando ergue o braço. Final de jogo. Tá maluco, filho? Mão jogão, filho. Esqueça. ... aos 15 minutos. E os Estados Unidos empataram dois também. Com o gol aos 17 minutos. Tinha que ser você, Luca! ... no último minuto do acréscimo. A semifinal. A primeira semifinal da... Pô, quem não chora vendo esse vídeo é maluco. Você já viu esse vídeo, você pode não chorar. Mas, pô, se você ver pela primeira vez, esquece. ... observamos. ... ele foi lá, subiu demais, não. Os deuses da Supercopa... É você, Guarani! ... na Arena Nacional Fute 7. Foram lá e jogaram a sua magia sobre esse tapete iluminado do entretenimento brasileiro. E a partida será decidida nos shootouts, Chico. E assim, a gente tem uma visão privilegiada aqui, né? A gente tá bem pertinho do campo. E assim, a equipe dos Estados Unidos vai comer tudo. Cara, o cara aqui é sacanagem, tá? ... vai motivada. E eles têm bira. Do outro lado, a equipe nigeriana tá um pouco abatida. Dá pra ver aqui nas expressões que eles estão levemente abatidos. Porém, eles têm Owen, The Sky Hell. E vamos ter emoção mais além do que até o final, Chico. Isso é Supercopa, Supercopa. Eu te amo, puta que... O Diz é o cumpadre de Washington. Pior que parece pra caralho muito muita gente. Mas parece muito ultimado. Eu sei por que você se for... Ai, tem dica aí agora. ... começa com esse primeiro jogo de uma maneira estupenda. Não prefere que a narração vai virar drobaço? Prefiro a narração do Lucas. Mas a narração do André é muito foda. Só que, porra, a do Lucas eu chorei, porra. Eu chorei vendo o Lucas reagindo àquele gol, tá ligado? É bizarro. É um vídeo muito foda. Dois pros Estados Unidos, dois pra Nigéria. Os gols da Nigéria, de Andrezinho e Jota. Os gols dos Estados Unidos... Tá maluco, que é um bagulho absurdo. Depois do jogo, eu vou colocar. Foda-se. ... é inacreditável que só você assistindo ao vivo mesmo... ... pra sentir todas essas emoções. Enquanto a gente observa aí, Bonequeiro e Araci se cumprimentando. São dois grandes goleiros. Araci, Balabanian. Dois goleiros de... De, assim, como eu posso dizer... De outro escalão, né? De outro escalão. De outro patamar. E também de dimensões continentais. Exato. Continentais. O que eles fazem é impressionante. Quem começará no show-out é a seleção americana. E quem vem é ele. Ele que até tentou. Mas não conseguiu aparecer de uma maneira tão efetiva na partida. Ele que é um dos grandes destaques da seleção americana durante todo o campeonato. Coutinho. O Messi no começo. Saiu o Owen na sua posição tradicional de fazer cocô. Ele fica abaixado. E vem Coutinho. Partiu. Coutinho contra Owen. Tá lá dentro. Caralho. Chutou o ar 15 vezes, né? Que susto, velho. Eu tava meio moscando. Achei que tinham soltado um carrinho de controle remoto dentro da quadra. Mas não. Era Messi. Messi no começo. Ameaçando. Chutando pra um lado. O outro. Oi, o bonequeiro. Ficou parado ali no meio. Quem não tem medo de tomar uma porrada no óculos dessa aí, esquece. O outro não defendeu. Não conseguiu chegar de nenhuma maneira. E agora quem vem é ele. Chuka. Ele que é um dos guardiões da defesa nigeriana. O maior porrada é descer no óculos. Pá! Agora o mundo quer atacar. É Chuka contra Aracy. Partiu o Hood. Ele contra a Bira. Partiu! Bonito. Hood jogou muito bem esse jogo, hein, mano? Muito bem. Tirou dois gols. Brabos. Tá tudo igual. Três gols. Um pros Estados Unidos. Do zoom pra Nigéria, Fred. Ah, o Bira que a especialidade é a defesa em dois tempos. Da bola e do boné. Dessa vez ele deixou só o boneca aí. A bola foi pra dentro do gol. Bela batida do Hood, Chico. Um a um. Eu quero que vá 10 a 10. Estagiário na bola. Vamos, Alain. Estagiário contra bonequeiro. Vem agora o craque. Estagiário contra bonequeiro é pica. Tranquilo e calmo. Tranquilo. Tranquilo. Estagiário ele não perde muita qualidade. Dois pros... Iceman. Unidos um pra Nigéria, Fred. O Owen, ele não abaixa. Ele não escolhe um lado nem o outro. Ele fica só parado no meio. E assim, quem sou eu pra falar, né? Eu perdi um shortout no Owen porque eu quis zoar também. Então... Tua parte tu fez, irmão. A partir de agora, irmão. Foda-se. A tua parte tu fez. Foda-se. O resto é resto. Fez cara de desprezo. Fez cara de... Tá se achando também, estagiário. Vou ficar puto, hein? Você trata de jogar sua bola. Lava minhas mãos. Rapaz, fora, mano. Fez cara de desprezo por um dos maiores ídolos da história da Supercopa. Oi, o Esquilo. Tá chegando agora, rapaz. Respeita, mano. Jotinha na bola, Chico. E agora vem o Jota. Ele que poderia ter sido o herói no tempo regulamentar. Os Estados Unidos encontraram o gol de empate com o Tulinho. Cara de preocupado. Enfrentando o Araci. Enfrentando o Bira. Partiu o Jota, ele contra a Bira. Caralho, o Bira... O Bira não tá indo mal, mano. É igual ninguém perde. Tá lá e cá, Fred. Tá um pouco. Mas ele tá tirando o ângulo dos caras. De repente... Podia que caiu mais na trave, né? Ele pega o impulso pra esquerda pra pular pra direita. Mas ele deixa o canto totalmente aberto. Ele não pula, ele leva uma rasteira em disto. É isso, entendeu? Aí o jogador vai lá e coloca no canto direito dele. Porque não dá tempo dele recuperar. Sendo que ele sempre dá esse passo pra esquerda. Qualidade nas batidas, Chico. E o Tulinho vai pra bola e isso me preocupa. É Tulinho, ele quem fez o gol de empate no... Ele tá quase chegando no meio-campo. Tem que abafar. Parece o Sarro, né? O cara ali atrás. E ele contra a O, empate. O Tulinho bateu e tá lá dentro. Igual dos Estados Unidos. E agora é assim. Agora é o último da Nigéria. Se a Nigéria perder, acabou. Se a Nigéria... Acabou! Vamos para os alternados. É agora que o torcedor nigeriano... Fica com o troço na mão. E agora? É agora que saberemos a hora da verdade. Saberemos agora o que acontece. Enquanto temos Rodrigo Faro chegando na Arena Nacional Butic 7. Bate o último, Faro. E? Bate o último. Vamos ver. É Andrezinho, ele que abriu o placar pra Nigéria. Contra o Birajara. Andrezinho, se perder, acabou. Se perder, acabou. Partiu Andrezinho, bateu e tá lá dentro. Quase que o Bira pegou, mania. Travou na pose. Ninguém perde. E agora vamos para os alternados. No detalhe, mano. Rodrigo Faro e Zinda Raus, Fred. Chico, no replay, no meio do lance, o Bira fez um sinal. Tipo, eu tô te olhando. Eu vou te pegar. Foi lá e tomou embaixo das pernas. Pulou como sempre pro lado de... O Bira foi quase em tudo, né? Pois é. Foi lá e tomou embaixo das pernas. Owen, o bonequeiro vai pro gol. E ele, Negão da Belli, vai pra cobrança. Ele que tava bem nervoso durante a partida. Vai fazer a primeira cobrança das alternadas, Chicão. Olha aí o Negão da Belli conversando com o síndico. Agora é aquele momento... Os goleiros são ruins? Ah, mas é pra ter graça também. Não pode ser um goleiro fodão. Tem que ser um personagem. Se o Negão da Belli perder, coloca toda a responsabilidade na equipe nigeriana. Vamos ver o que acontece. Autorizado por Tim Maia. Partiu. Negão da Belli, ele contra... Owen, não vai! Que isso, cara? Deu o bonequeiro, deu o Owen! Deu o bonequeiro, deu o Owen! E agora... Não chutou? Deu o detalhe pra você, o Negão da Belli! Deu o bonequeiro! Ele pegou de qualquer maneira! Ele conseguiu! Ele pegou! Deu o moladão ali, mano! Ele pegou! Negão da Belli não fez! Caralho! E agora vem a Nigéria! Vem com ele! Com o Browni, Fred! Chico, perdeu o Negão da Belli. Demorou demais pra finalizar. O Owen foi fechar um ângulo que ele nunca fecha. E agora é o Browni e ele finaliza muito bem. O Owen quase... De perna esquerda, Chico! Se o Browni fizer a Nigéria na final... É Browni contra a Bira! Browni e fogo não perde. É Bira contra a Browni. Browni e fogo não perde. E aí, pensamento positivo de o Mirajara. Partiu o Browni! Nigéria! Browni e fogo não perde, pô! Cassificada! Para a final da Supercopa! Não tem jeito, pô! Dois mil e vinte e dois! Não deu pros Estados Unidos! Browni, 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 Browni! O Browni! Rodrigo Faro chegou! Tá por baixo da perna de novo, mano! Deixando Tiago Leifert no caminho, Fred! É, Chico! Quando o Rodrigo Faro chegou aqui, era o último e decisivo show-out. Se perdesse, ele tava fora! Caralho, goleirão! Ô, papai Faro! Tudo dá certo com o Faro! Como é, caralho? Eu só lembro da piscina da casa do Rodrigo Faro, mano. Parece que tem uma praia em casa. Não teremos na final, nosso querido mini Messi, Messi Beguins, não teremos a Rap No, não teremos o nosso Megazor, não teremos o Negona BL, pior ainda, não teremos Tiago Leifert, o Capitão América, o grande coach dessa Supercopa de Desimpedidos, mas teremos Ingeria, teremos New Agra, teremos Joselito, teremos o Xuca, teremos... Essa foi a primeira... Cadê esse entrevista? Não dá mais, e não deu para os Estados Unidos, que lutou bastante, até o finalzinho, teve o gol do Tulinho ali, né, Tulinho, que se achou que daquela vez ia chegar na final, mas não deu. Gente, vou chamar o Capitão aqui para falar... Cadê o Gabita? Capitão Tiago Leifert, que estava lá o tempo todo apoiando o time, colocando para cima, e aí, Tiago, o que aconteceu? Não deu, né? Teve chance. É, agradecer muito o convite. Obrigado, acho que em nome de todo mundo aqui, agradecer de vocês terem convidado a gente, e espero que vocês chamem de novo ano que vem, porque a gente gostou muito, e os Estados Unidos fez. Com certeza, com certeza. Deixa eu chamar agora o Messi no começo, o Messi no começo, você que jogou demais, Messinho, você foi um dos destaques do time na Supercopa inteira. A gente joga bem. Representou demais, quero que você mande aí uma mensagem para quem está te apoio. Para todo o povo americano, né? Olha, eu queria agradecer, porque hoje eu postei e falei que ia vir aqui para a tempo final, minha ADM lotou de Messi no começo, vai Messi no começo, gritando ali para todo mundo, para o time, então eu queria agradecer. Também desimpedidos por ter me chamado, sou muito, muito, muito fã, então, bem de ter agora, mas ganhei, podendo participar das perfeitas. Tá certo, mas tem um grito, alguma coisa de alegria para tirar essa caratriz de todo mundo? Vamos lá! Não tem alegria, nem um pouquinho, só de ter participado. É, agora é isso, vamos que o Fred não ganhe. É isso. Realmente, tentei animar todo mundo. O Piro foi falar alguma... Olha, cara, pô, o André está boado. O André está triste. Vem, vem, vem. Não é assim, não, irmão, faz parte, brincadeira. Brincadeira, pô. Brincadeira. Seguinte, galera, eu estou aqui com um homem que abandonou a sua seleção, mas veio aqui para dar o seu último apoio na hora do melhor chural. Eu não abandonei, eu posso provar para vocês que eu estou maquiado, olha, eu vou mostrar. Definitivamente... Faça questão. Eu vou mostrar, olha aqui, eu estou... Olha, isso aqui é maquiagem. Tá vendo? Eu vou jogar amanhã com a maquiagem. O homem saiu de Rihanna e veio para o seu Rodrigo Vaz. Estava de Beyoncé no palco, juro. Eu só não posso mostrar, mas eu ainda estou com o colã dela e saí correndo para cá, cheguei aqui... Cara... Eu vou matar vocês. Mas como eu estava dizendo antes do banho, eu cheguei aqui, tinha um pântano aqui na frente para chegar, mas eu cheguei na hora boa, o time jogou muito... Deu sorte, deu sorte. Mas no shortout a gente foi lá e mais uma vez precisamos destacar, destacar... Vai causar um show. Gigante! Vai gol! A minha vontade. Vai gol! Não é para todo mundo não, é em quarta final seguida. Caralho! Vai final com o Manchester City, do City, o Arsenal de Fred e o Cruzeiro de Lucaneta. E agora? E agora vou zicar de novo essa final da Nigéria. Mas ele... Quarto vice seguido. Bate nele, bate nele, bate nele. Bom, gente... Quarto vice seguido geral, não! Cura.